E se eu te dissesse que Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, foi um almirante da marinha? E se eu te dissesse que existem evidências que sugerem que o líder do exército revolucionário, em algum ponto de sua vida, trabalhou diretamente para o governo mundial? Afirmações assim podem soar estranhas sem embasamento, e é por isso que nesse vídeo a gente vai levantar essa teoria que indica que Dragon foi um almirante da marinha. Além de justificar o porquê dele ter criado o exército revolucionário após um evento traumático que o fez mudar sua perspectiva do mundo. Sabe a que evento eu estou me referindo? Então vem comigo para descobrir e desvendar o passado desse personagem. Fala galera chapéus, de para aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês uma teoria que tenta mostrar que Dragon foi um almirante da marinha, um almirante dragão branco. Então se você gosta de conteúdo relacionado ao One Piece, já vai deixando aquele seu like que ajuda pra caramba, tá? Também se inscreve no canal se você não é inscrito e checa os outros links que estão aqui na descrição. Ajuda pra caramba se seguir a gente no Twitter, seguir a gente no Instagram e também fazer parte lá do nosso Facebook, nosso grupinho maravilhoso. E também tem um serve no Discord, tá bom? Queria agradecer especialmente a Kaique Nadal por ter feito essa arte maravilhosa aí para Thumbnail. Ele que desenhou esse Dragon aí como se fosse um almirante. Então palmas para o rapaz e bora agora para esse vídeo. O Ode é conhecido por usar mitos, lendas, figuras históricas, fábulas e muito mais para a criação de suas narrativas e também de seus personagens. Um bom exemplo disso é Kozuki Oden, que é claramente inspirado em Ishikawa Goemon. Essa teoria vai usar uma vertente da mitologia chinesa que acredita nos quatro oceanos e que cada um era representado por uma cor e um animal. O mar norte representado por um macaco amarelo. O mar sul representado por um pássaro azul. O mar oeste representado por um cachorro vermelho. E o mar leste representado por um dragão branco. E eu já te pergunto, você consegue ver claramente a relação aqui? A gente tem o macaco amarelo que claro a gente já relaciona ao Kizaru, né? A gente também tem o cão vermelho que logo a gente representa no Akainu. E também o pássaro azul que está claramente relacionado ao Kiz. Então parece que tem uma peça faltando ali. Porque a gente consegue conectar esses três elementos ao trio original de almirantes. Mas o que seria esse dragão branco? Quem seria esse dragão branco? E a gente vai precisar de outra lenda para embasar ainda mais essa teoria e chegar na resposta. Algo que parece uma variação da história de Momotaro. Nesse mito havia um rei que possuía quatro seguidores. Um macaco que podemos assimilar ao Kizaru. Um fazão que podemos assimilar ao Okiz, né? Visto que a alcunha dele é realmente fazão azul. E um cão que podemos assimilar ao Akainu. Assim concluímos o trio original de almirantes. Mas para fechar, há também um pássaro. Que a teoria vai pedir que a gente interprete como o dragon. Inclusive eu trouxe uma teoria recente aqui no canal. Que fala que o dragon pode ter a Akuma no Minna. É a fruta do diabo do Thunderbird. Então seria ainda mais fácil relacionar o personagem a um pássaro. Mas se liga que eu vou explicar melhor agora o porquê a gente pode assimilar o dragon a esse pássaro da lenda. Depois de perceber quem esse rei realmente era, o pássaro decidiu deixar de segui-lo. Mas antes disso, ele resolveu contar toda a verdade aos seus companheiros. E a gente pode ver muito claramente uma conexão entre os animais dessa lenda e os personagens almirantes dentro de One Piece. E não só em relação a animal, como também a personalidade descrita ali. Que casa muito bem com a Okiji, Kizaru e a Kaino. Então onde é que a gente pode relacionar o dragon a esse pássaro? E é claro, não é uma relação muito simples. A gente tem que interpretar aquele rei como o governo mundial. O pássaro abandonou o rei após descobrir quem ele realmente é. Assim como o dragon teria feito com o governo mundial. Após descobrir a verdade, após descobrir sua história, ele percebeu que ele estava do lado errado. E por isso o dragon se opôs ao governo mundial, assim como o pássaro fez com o rei. Depois de descobrir quem ele realmente era. Depois de descobrir os segredos que ele ocultava do mundo. E perceber que a realidade era muito diferente do que ele imaginava. Dessa forma, ele teria criado o exército revolucionário para combater essa tirania. Então vamos falar disso melhor agora. O Garp treinou seus netos, Zay e Silufi, para se tornarem marinheiros. Mas ambos já tinham o desejo de se tornar piratas. Pode ser que o dragon tenha seguido os passos do pai até o ponto de superá-lo em nível hierárquico dentro da marinha. Visto que ele parece ser alguém mais responsável que o Garp. Que simplesmente não subiu para o patamar de almirante porque não quis. Porque teria muito trabalho. E provavelmente crescer com um pai tão famoso e renomado como o Garp. Somado às lindas histórias que ele deveria ouvir sobre a marinha. Deve ter gerado nele muita expectativa sobre o que era o governo mundial. E como era maravilhoso trabalhar para essa instituição. Então provavelmente foi um choque muito grande quando ele se deparou com a verdade por trás de tudo. Com a verdade que justifica o racismo, a opressão, a discriminação, a escravidão e tanta desigualdade como vemos nesse mundo. Então ele deve ter fantasiado muito sobre entrar na marinha, servir a essa instituição maravilhosa que é o governo mundial. Mas ele percebeu com o tempo que a bandeira que ele defendia era a bandeira da tirania. E por isso ele precisava criar uma revolução para mudar essa hierarquia do mundo. Para mudar essa estrutura e a história desse universo para sempre. Então provavelmente foi essa quebra de paradigma que fez com que o Dragon abandonasse a marinha e criasse o exército revolucionário. Dedicando a sua vida a uma causa que lhe parecesse extremamente justa e ética. Acabar com a corrupção do mundo. Levar igualdade para todos e mudar o papel dos governantes dessa sociedade. Monkey D. Dragon. O ex-almirante dragão branco. Um homem incrivelmente inteligente e cheio de conhecimento. Poderoso e corajoso o suficiente para defender os oprimidos. Lutando contra a maior força que esse mundo já viu. Uma entidade quase invencível. Mas que com certeza pode encontrar sua derrota no futuro. Por culpa das mentiras contadas em seu passado. E esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Mas espera aí. Sabe que aqui no finalzinho do vídeo eu coloco alguns pontos também interessantes. Que fortalecem a teoria. Então simbora para eles agora. Além de eu também mostrar uma variação do que pode ter ocorrido no passado de Dragon. O filme Z tem essa arte aí mostrando vários marinheiros no passado. E dizem que esse pode ser o Dragon. Principalmente ali pela marca no olho. Isso pode contribuir para a teoria de que ele realmente fez parte da marinha. Mas será que ele realmente chegou ao patamar de Almirante? A gente sabe que é muito difícil chegar até ali. Mas o Dragon também é alguém muito poderoso. Outra possibilidade para ele descobrir a verdade. É ele ter feito parte talvez de uma CP9. De uma CP0. Alguma instituição que responde diretamente ao governo mundial. E ele com as suas relações ali. Foi descobrindo os segredos do século perdido. E o que realmente aconteceu naquela época. E se ele não chegou a um patamar elevado assim. Como será que ele descobriu a verdade do mundo? E aí tem outra maneira para saber a verdade. O Garp é um boca frouxa do caramba. Quando ele chegou em Enes Lobby. E saiu contando um bando de segredos. Que não era para ser revelado. Uma porrada de marinheiro. E também para piratas. Tudo bem que o pirata era seu neto. Mas mesmo assim. Abriu o bocão. E pode ter acontecido isso várias vezes. Enquanto ele cuidava do Dragon. Sei lá. Ele ia colocar o Dragon para ninar. E falava. Dragon. Hoje eu vou te contar a história da verdade sobre a marinha. Hoje eu vou te contar a história do século perdido. Enfim. Ele tem muitas informações. A gente sabe. E pode ter revelado sim. Para o seu filho. Mas eu quero fechar esse vídeo aqui. Levantando o evento mais traumático. Que pode ter mudado a perspectiva do Dragon para sempre. E segue comigo que essa parte é bem interessante. Primeiro a gente precisa ter em mente essas informações. Dragon nasceu há 55 anos. O incidente de God Valley. Em que Garp e Roger lutaram juntos para desmantelar os Rocks. Aconteceu 38 anos atrás. Sendo assim. Dragon tinha 17 anos. Quando esse incidente ocorreu. Uma idade em que seu senso crítico e personalidade. Ainda estão sendo moldados. E exatamente a mesma idade de Luffy. Quando começou sua jornada pelos mares. Por razões desconhecidas. Os Tenryubitos e alguns de seus escravos. Estavam presentes em God Valley durante essa batalha. E para protegê-los. Garp teve que formar uma aliança temporária. Com Gold Roger. O que diga-se de passagem, tá? É muito estranho. O que faria Roger proteger os dragões celestiais? Enfim. Agora imagina isso. Um jovem recruta de 17 anos da marinha. Trabalhando como subordinado de seu pai. Que é um ídolo para os marinheiros. E sempre disse para ele. Que essa organização busca prosperar pela justiça. Que ela representa o governo mundial. E luta contra quem se opõe a ela de maneira justa. Essa poderia ser a situação de Dragon aos 17 anos de idade. E é possível que ele tenha estado presente em God Valley com seu pai. Lá ele viu, talvez pela primeira vez, a realidade. A desumanidade dos dragões celestiais perante a outros indivíduos. É possível que ali, sua perspectiva de tudo tenha mudado. E tenha iniciado com a mesma idade que Luffy, sua jornada para mudar o mundo. Isso aqui, levando em conta que ele não conseguiu chegar ao patamar de Almirante. Mas talvez ele tenha sofrido com esse evento. Mudado o seu ponto de vista em relação ao mundo. E crescido dentro da marinha. Até descobrir mais e mais segredos. Para depois sair de lá e revirar esse mundo com essa revolução. Então espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E também deixar aquele like que ajuda pra caramba. A gente sem sombra de dúvida se vê no próximo. E é isso. Muito obrigado. Valeu!